Policiais da Força Tática apreenderam uma submetralhadora de origem argentina na noite de domingo. O armamento foi encontrado na Rua 4, do bairro Jorge Teixeira, segunda etapa, zona leste de Manaus. Segundo informações da Força Tática, às 22h30, os policiais faziam patrulhamento quando receberam uma denúncia a respeito de suspeitos que estavam comercializando drogas na Rua 4. A equipe foi até o local para verificar. Ao avistarem a viatura, os suspeitos fugiram. Os policiais realizaram uma busca e encontraram uma submetralhadora com carregador e 20 munições de calibre 9mm. Também havia um carregador de pistola com 14 munições. O material foi levado até o 14º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Já é o Lucena para o Grupo Diário de Comunicação.